A gente começa falando de uma notícia que deixa a gente perplexo, né? Como sempre, o governo federal dá alguns deslizes em relação à gestão. E é o que aconteceu com a compra de vacinas. O governo federal destruiu, olha bem, destruiu até o início de novembro, mais de 7 milhões de frascos e ampolas de vacinas. No total, é uma perda de mais de 1 bilhão de reais em imunizantes. Quase três vezes mais que o registrado em todo o ano passado, o que foi de 386 milhões de reais. Bem, o principal motivo das destruições é a perda de validade, o maior descarte relativo às vacinas de covid-19. Somados, foram quase 6 milhões de frascos perdidos e incinerados, avaliados em 1 bilhão de reais. Também estão na lista vacinas como a BCG, anti-tuberculose, DTP, difteria, tétano e coqueluche, a hexavalente, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, meningite e hepatite. Além daquelas específicas para doenças como febre amarela, cólera e raiva animal. Bem, de janeiro a novembro deste ano, 7 milhões e 38 mil frascos e ampolas de 132 lotes diferentes foram incinerados. Em 2022, contabilizando todo o período, foram destruídos 3 milhões e 700 mil frascos e ampolas de vacinas. Em 2021, foram descartados 1 milhão e meio de frascos. Já em 2020, primeiro ano da pandemia de covid-19, o Ministério da Saúde incinerou 4 milhões de frascos. Tem explicação para isso? Tem explicação nenhuma, né, Edgar? É falta de coordenação da logística, de entrega dessas vacinas, desses imunizantes, porque a gente vai no posto de saúde, a gente vê um monte de reportagens sobre isso, a pessoa vai para se vacinar, não tem a vacina, não tem o imunizante. E agora, essa questão aí, a gente chega com essa notícia, deles destruindo, deles descartando esse tanto de imunizante. Um investimento de 1 bilhão de reais, o que isso significa para a população em geral? É uma falta de gestão, igual você disse, de logística também. Realmente é um tapa na cara da sociedade, né, ter um volume tão alto de recursos investidos para depois jogar tudo fora.